Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar trazendo um tutorial de como você pode estar formatando o seu celular, pessoal. Eu vou estar testando aqui no PUCX3 Pro e vou estar mostrando para essa parte de como você pode estar fazendo a formatação do seu dispositivo, certo? Então, vamos lá. Mas antes, pessoal, eu indico para vocês que você esteja removendo tanto o seu chip, que é o número de contatos, e seu cartão de memória, caso você use, para você não estar perdendo nenhum dado que esteja salvo nele, porque a formatação paga tudo que estiver no dispositivo, até números de contatos no seu chip que vai estar no celular, ou até arquivos salvos no seu cartão de memória. Então, recomendo que você esteja removendo esses dois e que também esteja desinculando a sua conta Google do dispositivo para também não estar fazendo essa mesma perda. Então, vou estar mostrando aqui rapidamente como você pode estar removendo a sua conta Google. Então, você vai abrir aqui as configurações, vai estar descendo aqui até a parte de contas e sincronização. Chegando aqui, pessoal, você vai estar vendo essa opção do Google, né? Aí, aqui vai estar mostrando a conta que você está vinculada, vai estar vindo aqui no maisinho aqui abaixo e vai estar clicando em remover conta. Aí, aqui, pessoal, vai estar aparecendo a notificação, você clica em remover e pronto, pessoal. A sua conta Google já foi desvinculada do seu celular, certo? Agora, removido tanto o chip, caso tenha cartão de memória e sua conta Google, você pode fazer a sua formatação. Então, vamos lá. Nós vamos estar voltando aqui para as configurações. Vamos estar vendo a opção de sobre o telefone. Vamos estar clicando aqui. E vamos estar vendo a opção de redefinir dados, pessoal. Aí, chegando aqui, esse vai ser o método que nós vamos estar usando para estar fazendo a formatação. Você vai estar clicando aqui abaixo e apagar todos os dados. Vai estar vendo a opção de redefinir dados. Vai estar aparecendo duas notificações de segurança para você estar confirmando mesmo que você quer estar formatando o seu dispositivo. Vou estar esperando o tempo aqui, ó. Vou estar confirmando uma vez. Vai estar aparecendo a segunda vez. Vai estar fazendo a confirmação. Então, você espera o tempo até poder fazer a formatação. E pronto, pessoal. Vou estar clicando aqui e ele já vai estar iniciando o processo de formatação, pessoal. Ele demora um pouquinho. Então, quando ele já estiver concluído, eu vou estar voltando aqui com vocês. Bom, pessoal. A formatação foi concluída aqui, como vocês podem ver. E o vídeo foi basicamente esse. Era só mesmo para estar mostrando a vocês como está fazendo a formatação no seu celular. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí